Oi pessoal, eu sou o Tom Nunes. Oi pessoal, eu sou o Tom Marques. Está começando mais uma... Fora Doente! Neste caminho de busca por nossa essência e conhecimento, nos deparamos com muitos desafios. E um deles, que as pessoas se confundem um pouco, é as amizades que se afastam porque não vivem na mesma frequência. Isso é um detalhe, né, no meio desse percurso de aprendizado, onde as pessoas se perdem um pouco. Sim. Algumas pessoas se sentem culpadas, outras pessoas acham que estão sendo egoístas, né, por se afastar. Mas é uma coisa bem natural que acontece nesse processo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, se você não é inscrito, Se inscreva aí embaixo, yeah! Mas se você não é membro, Seja membro agora, meu amigo! Por que alguém que era nosso amigo agora se tornou um estranho, hein, pai? Bom, primeiro a gente tem que entender que quando a gente inicia um caminho, um processo espiritual, uma evolução, e a gente começa a se observar, a gente começa a mudar muitas coisas na nossa rotina, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Sim. E muitas pessoas que estão ao nosso redor, que alimentaram a mesma egrégora inconsciente, elas não vão entender. Sim. Então, primeiro ponto, cada pessoa tem um tempo, né? Sim, sim, claro. Cada pessoa tem um tempo pra evoluir, pra enxergar alguns defeitos, algumas coisas, até mesmo algumas qualidades. É. Então, quando a gente se liberta disso, a gente desperta, é bem natural que a gente queira ajudar o outro. Sim. Que a gente queira que o outro desperte também, enxergue tudo, mas nem todo mundo quer ser ajudado. Sim. Nem sempre é tão fácil, né? Então, o que a gente deve fazer? A gente deve seguir o nosso caminho, se afastar de pessoas, e até lugares que não vivem a mesma frequência que a gente. Exatamente, exatamente. E não é um processo fácil. Sim. Porque às vezes a gente tem uma amizade que foi feita em um momento inconsciente. E mesmo assim a gente nutre um sentimento por aquela pessoa. Então a gente não quer se afastar dela. Sim. Mesmo que algumas pessoas possam até mesmo fazer mal pra gente, a gente acaba às vezes tolerando, querendo se aproximar de novo. Será que agora já entendeu isso? Agora não vai mais ser assim. E a pessoa continua lá com a mesma consciência. Então isso é bem natural. Cada pessoa tem um tempo, né? Sim. Não é todo mundo que enxerga a mesma coisa na mesma hora. Então a gente tem que ter paciência. E como tu falou agora, a gente tem que continuar o nosso caminho. Essas pessoas que ficaram pra trás, elas não podem parar a nossa evolução. Sim. E também tem lugares e pessoas que passam a nossa frequência. Exatamente. E algumas pessoas não entendem isso. Elas continuam em uma egrégora viciosa, que a gente já se libertou e querem trazer a gente de volta. É o que a gente fala sempre, assim, é como tu ir numa festa, por exemplo, e não beber, não tomar bebidas alcoólicas, e todo mundo na festa tomar. Então tá todo mundo bêbado e tudo não. Essa é a sensação. Sim. E tu consegue enxergar com lucidez, tu consegue enxergar a parte animal de cada um. Sim, tipo, como se tu fosse o único só observando tudo. Sim. Então é um processo que a gente tem que ter paciência e, como tu falou, continuar o nosso caminho. Sim. Essas pessoas não podem cessar a nossa evolução. E, com o tempo, a gente percebe o que é amizade mesmo e o que era só um apego emocional, uma carência. E, depois disso, a gente evolui e consegue ver o que realmente é amizade. E a gente não se sente mais culpado de abandonar a pessoa, porque não é um abandono. Ela só ficou pra trás. Exatamente. E, depois que a gente entende isso, a nossa frequência continua aumentando. Sim. E a gente continua evoluindo e encontrando outras pessoas com afinidades que a gente já não tinha com essas amizades antigas. Tu encerra um ciclo e tu inicia um novo. É. Igual o Roló às vezes. Se tu tem uma boa mentalidade, tu consegue enxergar melhor. Exatamente. Então, pessoal, esse é um vídeo bem curtinho que a gente trouxe hoje, mas é algo muito importante. Bastante importante. É um desafio que eu já me deparei, eu já sofri muito por esse desafio também. Onde eu gostaria sempre de estar rodeado das mesmas pessoas. Eu não entendia por que aquelas pessoas se afastaram de mim, se a gente tinha uma amizade tão legal. Sim. E hoje eu entendo que cada um tem o seu tempo. E a gente não deve sofrer mais. É. Se sentindo dentro do egoísmo, achar que é culpa nossa. Sim. Porque não é, né? Não é. Não é. Cada um tem o seu tempo de evoluir. Sim. Então a gente espera de coração que vocês continuem o caminho espiritual de vocês, continuem nos assistindo. E se não é inscrito... Se inscreve aí embaixo. Se inscreve. E pra quem não é membro, seja membro, gente. Seja membro. Um monte de conteúdo exclusivo somente pra vocês que são membros. Isso mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Piii... Começa a trilhar um caminho. Não conseguiu. Nem de caminho de busca pela nossa essência, por conhecimento, nos deparamos com... Tchau, tchau. Tchau, tchau.